Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Napoleon Tottenham com a Prússia Antes de prosseguirmos com o episódio 2 deixem-vos só dar aqui uma palavrinha Sobretudo para aqueles que possam não ter visto o vlog que saiu neste último domingo dia 29 de março no canal dos WF Games Em que nós acabamos por falar um pouco do que vai acontecer aqui no canal para a semana Na semana que vem, portanto esta também já está quase a acabar na altura em que este vídeo estará a sair E então eu vou acabar por falar só um pouco muito resumidamente sobre o ponto fulcral desse vlog Em que basicamente nós anunciamos aquilo que andamos a chamar como as lives de quarentena Que devido a esta situação toda que está a acontecer neste momento a nível mundial Como todos vocês sabem nós procuramos trazer algumas lives agora que vamos estar em férias de Páscoa Para todos efeitos não trabalhar na semana que vem Para vos entreter também um bocadinho aqui no canal E portanto estas lives irão ocorrer entre a próxima segunda-feira e a próxima quinta-feira Portanto do dia 6 ao dia 9 de abril E serão elas sempre então das 5 da tarde às 8 da noite hora de Portugal Hora de Brasília portanto da 1 às 4 da tarde E terão sempre transmissão em direto aqui no canal Todas elas irão contar como o episódio ou o capítulo dessa campanha dessa semana Portanto não irá haver outro capítulo para além da live Porque também ficará como vídeo depois de estar gravado Depois de ser transmitido em direto Como vídeo para poder ser visualizado posteriormente Por quem não esteve presente na live Esta campanha não irá ser exceção Aliás todas as campanhas do canal irão passar por este processo Para a semana das lives Incluindo aquela que é um bocado excepcional na situação toda Que é a do Medieval Kingdoms 1022 Ano Dominei com o Sacrampé Romano Que em vez de ter vídeo no sábado Será então transmitido na segunda-feira Juntamente com a sua própria live De resto todas as outras campanhas No dia em que costuma sair semanalmente o capítulo dessas campanhas Será o dia dessa live Portanto isto quer dizer que 2 a 8 na próxima quinta-feira Esta campanha também do Napoléon terá uma live Que ocorrerá então Como os outros horários todos Das 5 da tarde às 8 da noite de Portugal 1 da tarde, 4 da tarde de Brasília Portanto juntem-se a nós para ver aqui A queda do Império Austríaco Porque isto aproveitamos aqui para fazer uma ligação Portanto no último capítulo nós acabamos com o Império Napoleónico Libertamos a Europa da ameaça que era a França e de Napoleão Bonaparte Ao tomarmos não só a sua terra natal da Córcega Mas também ali ao polejarmos a batalha final de Bordeus Contra o próprio Imperador E agora nós que pensávamos que tínhamos libertado a Europa Dos horrores da guerra A Prússia foi apunhalada nas costas Imediatamente 15 dias depois de termos acabado com eles Portanto logo uma quinzena aqui de tempo de turno De passagem de turno na campanha Os austríacos nesse mesmo turno atacam-nos E todos os nossos grandes aliados ficam do lado deles Desde os ingleses aos russos E outros pequenos reinos alemães E portanto agora estamos um pouco sozinhos contra os austríacos nesta guerra Apesar de já no último capítulo termos atacado aqui Com grande velocidade alguns territórios deles E preparamos já para desembarcar em Milão também em breve e tudo mais E preparamos para ter a primeira batalha contra os austríacos aqui Com o Karl Ferdinand Contra o Karl von Ossaray Stechen Que nos parece ser um dos mais veteranos generais deles E enfim malta Vamos então aqui à primeira batalha contra os austríacos Este é um exército bastante experiente Que já vem das guerras Contra parisienses e por aí fora E por isso estamos prontos para esta batalha Bora lá Esta será a primeira de muitas certamente contra os austríacos Eles acabaram por nos estragar um pouco os planos Digamos assim Nós que agora estávamos a ponderar seriamente Em usar o resto do tempo da campanha Para nós próprios apunhalarmos os nossos aliados E reinos protegidos alemães aqui à volta Mas enfim De facto os austríacos anteciparam-se Atacaram-nos a nós E agora ainda vai demorar um pouco Para que a gente consiga de facto Unificar os outros domínios todos No antigo território do Sacro Impero Romano Que acaba por ser o objetivo último desta campanha Por isso apareçam na live para a semana Malta porque vamos ter aí Muito, muito para pelejar contra os austríacos E será interessante fazê-lo ao vivo convosco Ora bem Epá, este campo de batalha é um bocadinho Chato Porque tem ali dois calhaus à frente O que não vai ser muito bom para os meus canhões Se calhar vou ter que os movimentar um pouco Por acaso aqui nem parece um sítio mau Estamos em inclinação Mas em declive Portanto acho que é o melhor sítio mesmo Se eu também tiver que movimentar alguns dos canhões Movimentarei, não é? As nossas Infantaria de linha Vamos colocá-la Como ela está por acaso Até nem está mal Só se calhar Estas que estão aqui Em cima dos canhões Vamos colocá-las para trás E aqui vamos ter portanto Um grupo deste flanco E outro grupo neste Parece-me bem General protegido aqui atrás Uma cabra roi de cada lado Pode ser útil para apanhar os canhões deles Temos é que ter cuidado Porque eles têm muitos canhões Da parte Canhões não Cavalaria da parte deles Os canhões podem se calhar começar a disparar já Já estão em fire at will Ok Mas eles têm a trilharia deles ali daquele lado E tem cavalaria também Incluindo o general Tem também deste lado Espera aí que aqui já vos vou lixar a todos Olha, olha, meu Que é esta cavalaria ao pé Que está a levar tanto tiro E não Olha, olha Vocês vão gozar comigo ou quer? Olha, olha Olha, corpo a corpo então Cabrões Estes canhões não estão muito bem não Posicionem-se Entscreva-se Estes escaneiros não estão no melhor posicionamento, mas também vos digo, olhem, que eu não posso fazer muito mais do que isto, porque este terreno realmente não foi muito bom, partilharia. Estes aqui vão, estes aqui ainda vão tentar escapar. Eles agora arriscam avançar um bocadinho, portanto a formação de Cunha devia ter aqui alguma vantagem, digo eu, então não sei qual é a qualidade da cavalaria austríaca, mas não parece a grande coisa. Chevalier, cavalaria ligeira. E os meus também, são o Sars, também não são grande coisa, mas sempre estão a fazer algum dano. Apanhámos-los bem ali. Este canhão ficou exposto, portanto eu a seguir vou-te ir em cima dele. Mas os meus canhões estão a apertar bem agora. Não, não. Isto aqui está muita, muita infantaria deles. Não dá. Ainda não dá para cair em cima do canhão. Mas também o canhão deles, peço que a artilha deles também, se a minha não tem vantagem, nem a delas também não tem grande coisa. A minha infantaria de linha também é muito mais experiente que a delas. Parece que este S foi recém recrutado. É a ideia que dá. ... ... ... Ai ai ai, que eu já não estou a gostar muito disto agora, estão a ter vantagem então, não sei porquê, vou chegar em cima em cunha, há uma boa carga aqui mesmo no coração deles, já foram, já foram, já foram sim senhora, se quiserem até podem vir aqui para o corpo a corpo, não, dispara não, não, corpo a corpo. Apenha esta artilharia aqui, pode ser que os encoraja a atacarem. Vamos ter que ser rápido, muito bem, pronto, isso, já foi, pronto, agora retirem, não esquece de ter bosta. A artilharia deste lado é que está muito bem protegida ainda, que pena. Bem, eu acho que eu é que avancei contra eles no último capítulo, portanto, é normal que eles não queiram avançar. Pode ser que os meus canhões continuam aqui a fazer estes estragos, os convençam a avançar eventualmente. Aqui uma coisa que eu posso tentar fazer com os meus canhões, atenção, que é equipá-los. Olha não, esqueçam. Mas há movimenta-los um bocadinho mais para a frente. Cabrões de chegares uma outra vez. Os cabras vão avançar. Vamos lá. Porra, meu porra, é deste cavalo que não morre, porra. Então, muda-se. Olhem, ao menos, no meio disto tudo, o gajo expôs ali os canhões dele. Portanto, eu vou aproveitar a boquilha em cima. Queria reposicionar os canhões um bocadinho mais para lá, mas está difícil, porra. Para apanhar aquele ali. O que a cavaleria fez a sua missão? Que foi acabar com a artilharia deles. Esta aí já a não ser sobreviva agora. Eles ainda têm uma artilharia. Acho eu, hein? Tenho aquela, mas também já não me mete muito medo. Pode ser que daqui tenhamos um range um bocadinho melhor. Os nossos canhões façam um serviço um bocadinho melhor. Agora que eles estão começando a movimentar. Em breve, vamos poder usar o canister shot. Acho que agora estão a avançar bebês. Bem, ao menos isso. Nós nesse departamento temos mais homens do que eles e não só. Temos também... São homens muito mais experientes do que os dele. Bem, não. Bem, não. Então Minha feição não Não, os cães estão fazendo um ótimo trabalho aqui Minha senhora Com a limpada Minha amiga, mas bem Mais um bocadinho e canister Acho que até já podemos mandar canister mesmo para cima deles Agora cabalinhos e retirar aqui Canhões Retirar, porra Mexam-se Um dos canhões que eram encrencados aqui Idiotas Não dá-vos de retirar não sei quanto tempo Isso, ao menos vamos conseguir salvar os canhões disto que é bom Olha os cobardolas a fugir todos Oh puta que os pariu Meu, venham Venham lá, porra Cobardolas Isso, venham Agora atacaram e agora fogem Meu mal estreia com os caraca Já temos ali alguns a quebrar Sim senhora Espetáculo Olha estes vão querer vir para o corpo a corpo Confiantes Eu lindos Aspetáculo Minha configurations Estou percebendo muito bem qual é a estratégia deles ali, honestamente, mas ok. Eu vou-me reformar aqui. A estratégia será pronto. parece que estão mesmo em fuga olha que cabrões apanhos no mapa de campanha ao menos lixei as atividades quer dizer que agora provavelmente consigo fazer alto ou até com as vidas que já safamos aqui estão todos em fuga mesmo, olha, mas não estão tipo em routing não percebo isto eles fugiram mesmo com medo oh esta é a malta, resultado da primeira batalha contra os austríacos foi bastante boa vitória heroica vitória claríssima mas pronto, por acaso estou curioso para ver no meio deste terreno péssimo partilharia quanto é que os nossos canhões conseguiram matar acho que terão sido os números que fizeram aqui 25, 16, 28 nada demais por acaso mas ainda ajudaram a limpar ali um bocadinho no início o que não foi mal agora fica a questão será que será mais fácil a que vai acusar os tribos do que a gente pensa? mas olhem a volta que os gajos deram meu, fogo olha, os cabrões vão conseguir ir para Paris se quiserem eu não me acredito nisto e eu não consegui ir lá proteger Paris ah, que seca ora bem vamos lá passar de turno o que é que vai acontecer com os austríacos aqui eles estão a mirar Lucerna provavelmente vão cair aqui em cima eu não me admiraria muito já estão a cercar também Munique nós também se lhes saltamos para cima onde é que foi? foi cá em cima, não foi? onde é que foi, não? foi em Praga, pois também lhes caímos em Praga eles têm um domínio muito grande aqui no sul nós é que temos que cortar barcos aqui senão eles estavam a caírem em cima mais um turninho para a gente ir para Milão com o fã de Blue Shop agora vamos passar de turno até estou com um bocadinho de medo para ver o que é que vai acontecer é que agora é tanta coisa e continuamos a guerra com os espanhóis é verdade ainda herdamos essa guerra dos franceses que não ajuda nada olha este gajo voltou para trás foi pena já não ter destruído o exército completamente foi pena acho que isto ainda vai acabar por ser vantajoso para eles sabem? acho que sim vão fazer raiding na França continuam a fazer rioting os cabrões quer dizer, estava tudo bem em Paris agora temos esta merda outra vez ah, cabrões, meu a sério vão para o raio que vos parta, meu a não ser o que é de fazer mais aqui em Paris para pôr a malta contente olha souber a revolta zouve eu tenho que ir atrás dos austríacos agora não há como será que eles têm mais bem defendido a Estugard? aqui esqueçam eu não vou conseguir sair daqui abaixo quer dizer, se eu recortar esta quantidade de gajos talvez até consiga vou tentar saltar ali para o Olmutz num instante e é o que eu vou fazer o Córcega não vai ficar contente mas vai ter que se aguentar é, porque a gente tem que acabar com os austríacos rapidamente rapidamente oh, não trouxe o gajo, meu ai, não me acredito então deixem lá, olha pois eu esqueço-me que aqui para desembarcar é uma merda ainda tenho pontos de movimento sucessos? será que sim? um bocadinho de sorte ah, ainda consegui voar ah, ainda consegui voar o que me está a preocupar é que é Munique que provavelmente vai cair contra eles eu irei tentar defender caso eles ataquem acho eu acho que ainda dá para tentar mas não estou muito confiante eu acho que a partir de Berlim vamos ter que começar a recortar uma nova força eu vou tentar mais uma vez a paz com a Áustria com a Áustria, com a Espanha porque isto é uma grande chatice virgem ouvir é é é é é é é Estou a ficar em Estrasburgo, não sei se consigo me defender. Como é que estão as tecnologias? O Traste. Vamos pesquisar isto. Magdaburg está nisto. Ok. Veja o que é que eles fazem agora. Olha ali retiraram. Vocês vão me obrigar a andar a correr atrás de vocês, não é? Já estou mesmo a ver. Eu acho que não há de faltar muito para os ingleses nos atacarem ali perto de Paris e os russos têm Varsóvia ou assim. Com licença malta. Uma coisa de Strike Corsica agora. Olha, mas já está controlado. Já está verde. Bohémia. Mas já está controlado. Rebolião em Paris, claro. Já estávamos à espera também, não é? Isto aqui, Paris, não há como, meu, de controlar a merda destas revoltas, meu. Não acabam. Foda-se. Ai, eu não quero perder Paris. Eu sofri tanto por Paris. Ai, eu vou ter que ir para lá. Vamos ter que esperar para lidar com estes gajos de outra maneira. Isto aqui não me atacam. Então espera que eu entregue, não é? Mas entretanto, vou vos lixar que vou vos tomar ali All Moves. Isto tem aqui uma força jeitosa. Acho que ele não consegue dar cabo deles, honestamente. Ah, Milão, de repente, tem uma força do cara a chegar fora. Quer dizer, não tinha nada, agora... O que era? Vamos para Turinho, então. E depois lidamos com eles aqui. Se vocês quiserem me atacar, eu também me estou a responder agora aos trecos. Pois é. O Barliães não está a pesquisar nada, mas já está reconstruída. Pode ser que agora ajude aqui um pouquinho. Olhe, menos a pequipe coste para unidades de artilharia. Isso é bom. O Barliães vai recortar uma nova força. Vou cortar para já a infantaria de linha possível. E tenho dois, dois exércitos rebeldes, meu. Foda-se. Dois full stacks. Eu não tenho como me safar desta. É que não tenho mesmo. Porra, meu. Caraca. Assim, fico parado em Paris, meu. Agora vem estes metendo mais cá para cima. Ah, porque é que eu não consegui destruir aquele exército uma vez? Cá está. Eles vão me atacar. Eu vou aceitar a lutar esta batalha. Hoje já não vamos ter tempo. Já vamos com 40 minutos. Ficou precisando um bocadinho mais curto. Mas sabem que mais? Será uma boa forma de começar a próxima live. Que será então para a semana. Não se esqueçam. O próximo capítulo da semana que vem será em live. Três horas. Será na próxima quinta-feira, dia 9 de abril, das 5 às 8 da noite. 5 da tarde, 8 da noite, Portugal. 1 da tarde, 4 da tarde, Brasília. E está integrada nas outras lives todas que irão haver desde a segunda-feira, dia 6. 6, 7, 8 e 9. Sempre nesse mesmo horário também. De todas as campanhas do canal. Portanto, juntem-se a nós. Onde iremos continuar estas batalhas contra os parisienses rebeldes. Pode ser que desta vez finalmente conseguimos controlar isto. Depois de dar a cabo deles. E também contra os austríacos. Eu acho que será uma live muito, muito repleta de batalhas. E é isso, malta. Não se esqueçam de acompanhar todos os cheiros de um terreno no canal neste momento. Hoje tivemos a primeira batalha contra os austríacos. Já foi um bom capítulo por aí. Aos sábados, o Medieval Kingdoms, 1212 Ano Domine, com o Sacrimbeiro Romano. Às terças, o Third Age of War Moss, com os Orques das Montanhas de Bulosas. Quartas, Medieval Kingdoms, 1212 Ano Domine, com o Sultanato Celucida de Rum. E às quintas, esta campanha do Napoleão de todo o Orque com a Prússia. E é tudo, malta. Fiquem bem. Um beijo, abraço, nos palhaços. E até à próxima.